Fala galera, Praia de Cambori, quase tudo pronto para a Vila Light Ramp, Vida Noturna aqui em Vitória. A gente está se preparando aqui, olha o meu número aqui, 528, 5 mais 2, 7, mais 8, 15. É, Antônio, isso aí, você vê como as coisas acontecem, coincidências, né? O meu é 726, 7, 2, 6, dá 15 também. Mas sabe o que isso significa, né? Acho que nada. É, significa nada mesmo. Bora correr então. O Botanho vai chegar no segundo pelotão, vai lá atrás. Vai sim. Já perdi o Rodrigo, eu vou ficar por aqui mesmo. Com tanta gente, se dá pra largar, dá pra correr. Com certeza, dá, mas tem que tomar cuidado pra não cair. Você vai correr muito bem, boa sorte, boa prova. Agora, volta, por favor. Achei de rando, chei de rando. Chei de rando, bora. Bora. Já terminei a prova, o Rodrigo também, só que eu não achei o Rodrigo. Até agora, só achei, deixa eu ver se eu achei alguém aqui. Ô, tudo bem? O Torino, tá correndo também? Tá nada, fiz só passear, tô fazendo firula mesmo por aqui. Depois de procurar muito, encontrar até o Torino. Poder começar? E aí, Rodrigo, quanto tempo? Tá gravado? Não, não, não. Cara, ó. Eu sou a minha melhor corrida de 5km. E eu acho que corridas como essa fazem a gente superar limites e ver que nada é impossível. Faltando 100 metros para a corrida terminar. A última participante dessa prova. Chegada, chegada. A chegada é facilante, é muito bom chegar. Mas eu acho que é uma coisa devagar pra quem tá começando. É progressivo, é importante começar, praticar, às vezes participar, nem que não chegue, porque o dia vai conseguir. Música 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 Música